Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o John e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Bom, galera, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí o sorteio e o resultado da competição. Os que tiveram mais curtidas nos comentários, os três primeiros aí eu vou estar fazendo o sorteio do gift card aí agora. Bom, galera, e antes de mais nada, se você já é inscrito no meu canal, já chega levitando aquele like, dá aquele suco no like maroto. E se você ainda não é inscrito, o que você está fazendo da sua vida, meu velho? Se inscreve aí e tamo junto. Bom, galera, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para o vídeo. Os comentários que tiveram mais curtidas. Vou estar sorteando aí agora. Vamos lá. Wesley, 4. Bruto, 2. Sasuke, 12. Eixas, caralho. Os dois com 12. Games Online, 8. Lucas, 4. Ingrid, 7. Hero Wither, 7. Dois comentários. 1 com 7, 8 com 5. Thiago, 4. Yuri, 4. Check and raise. Tomo junto, salve. 3. Naruto Game, 3. 3, 3, 3, 2, 3. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2. 2, conseguido vários dois. 1. 1. 2, 2, 5, quase. 7. 3. 1. É, os três que tiveram mais likes foram esses três aqui. Sasuke, NXB, Richard Leonard e Games Online. Salve aí pros três e parabéns aí, por terem, por estar entre os três primeiros aí na competição. E, bom, galera, eu tava pensando aqui um jeito de fazer esse sorteio. É, eu baixei um aplicativo no Google Play aqui, cara. Vai ser totalmente aleatório. Qual foi o outro mesmo? Bom, foram esses três aí. E, bom, vamos lá. Vou tá sorteando agora. Muito boa sorte pra vocês. É três, é dois, é um. E... Sasuke, NXB, foi o vencedor. Isso aí, galera. Esse foi o sorteio aí. Foi o vencedor do Gift Card aí. É... Sasuke, tomo junto. Entre em contato comigo. Valeu. E, bom, galera, os outros dois aí. Richard Renan e Games Online. É, se vocês quiserem aí ficar de moderador no meu canal. Ou vocês terem vencido essa... Estarem entre os três primeiros aí nessa competição. Entre em contato comigo aí. Deixa o número aí que eu vou entrar em contato aí com vocês. Claro, se vocês quiserem. E eu vou tá adicionando aí vocês de moderador no meu canal. Valeu. Esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho e deixar aquele like maroto. Valeu. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. E... Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.